Que foi a primeira experiência com artistas grandes. Isso. Duas semanas. Depois da guia, nós amanhecemos o dia, a guia ficou pronta, os meninos gravaram a voz. Foram embora, eu pensei, sumiram, não vão voltar mais. Enquanto foi com 14 dias, eles voltaram. Vamos gravar o DVD. O nosso primeiro DVD grande que a gente ia fazer, porque o Pebem Kauan... Antes não tinha experiência nenhuma, cara. Eu tinha feito um single pra ele só. Certo. E assim, ele não tinha ainda projeto de gravar DVD, porque a gente tava no meio da pandemia. E dessa localiza, né? Isso, da localiza, isso. E aí, eu fiz os arranjos e a gente foi pra Palmas gravar o DVD lá. Com a participação do Henrique. Do Henrique Juliane. E pra, tipo assim, pra deixar a história melhor ainda, a gente tava num ensaio e eu de short, de chinelo, tava tudo de boa aí. O Diego Dallas, o empresário dos meninos, chega lá e fala assim, Fábio, pega seu computador e seu teclado. Calça um tênis. Eu lembro dele falar isso. Calça um tênis. Eu tenho a história que eu comprei um tênis pra ir pro DVD. E não experimentou, não. E não experimentei. E um trem apertado. Eu fui pro hotel, calcei ele rápido e vazei. Eu não sabia pra onde eu ia. E aí, os meninos entram na rodovinha, chovendo demais aqui de Palmas. É. E entram numa estrada de terra. E entram e sobem. Aí, de repente, eles sobem num morro. Aí, eu vi um avião lá, um helicóptero aqui. Falei, velho, vocês tão me levando pra fora do país? Nós vamos fugir aqui? Que que... Que que eu vou fazer? Aí, você falou assim, nós estamos na casa dos homens. E aí, Juliano. Não, aí você falou, não. Agora fodeu, velho. Eu caguei na roupa. Falei, velho. Não é possível, velho. Não é possível, cara. Eu falei, não. Mas vocês é doido, velho. Como é que vocês fazem um trem desse? E aí, eu lembro que eu cheguei e eu vi... Eu tava na casa do Juliano. Eu vi o Henrique lá de longe. Tremi todo dia. Falei, bicho, como é que... Eu tô aqui na casa do cara. Não é possível um trem desse. Não é possível. Eu, né? Tão pouco tempo assim de mercado. E foi uma experiência muito boa aqui. Demais. Eu sentei com eles. Com o meu churrasco. Eu contei a minha história pra eles, entendeu? Contou tudo isso aqui pra eles. Contei, é, aham. E só que aí... Ah, então você deu uma entrevista pra eles. Não, eu dei uma entrevista primeiro. E meu sócio, o Diego falou assim... Eu queria levar o Diego. Ele falou, não é só você. Eu também tava cuidando dos meninos. É, da banda. E eu doido pra falar pro Diego onde eu tava e meu celular tinha descarregado a bateria. E eu preocupado com o Fábio. Falei, cara, cadê o Fábio? Cadê o cara, velho? E eu pensei, velho, eu tô aqui com os caras, velho. E aí não podia falar porque não tinha. Meu celular tinha descarregado a bateria. E eu, com o tênis, me apertando. Eu falei, velho... Tipo assim, no meu maior encontro aqui com os ídolos, com os caras que eu amo, eu tô com o tênis assim que ele tava me arrebentando, cara. Que me incomodava, sabe? Eu falei pra ele. Tinha que ter falado. Galera, tô num momento surreal, mas vocês deixam eu tirar o tênis. Só tampa o nariz. Juliano, me dá uma chinelinha aí. E aí, nesse interim, eles estavam fazendo uma resenha na casa do Juliano e entrou uma música nova pro DVD. O DVD ia ser no domingo e isso era num sábado à noite. Do DVD dos... Do Vitor e Luan. Ah, do Vitor e Luan. Isso. E aí, eu fui com essa missão de produzir essa música lá pra no outro dia a gente gravar o DVD. E aí, eles me apresentaram a música. Até o Christian Ribeiro, que é um dos compositores dela. E aí, eu lembro que o Henrique falou, não, isso aqui tá muito mutuado, vai lá pra casa. Hum... Eu falei, rapaz, olha mais um peito aqui. Vou pra casa. Tava... Produzir uma música na sala do Henrique, entendeu? Então, assim, foi uma experiência... Experiência pra poucos, né, cara? Fantástica, fantástica, fantástica. E acabou que as imagens lá ficaram comprometidas. Não deu certo o DVD. Não. E aí, a gente regravou o DVD em dezembro de 2020. Dia 22 de dezembro, aí fizeram todo um projeto novamente. Nós gravamos o DVD aqui em Goiânia. Dia 22 de dezembro. Com a participação do Henrique Juliano. Que ele, inclusive, ia participar em uma. Eles têm duas participações. Tem a música Eu e Eu, que estão segurando ela pra trabalhar futuramente. Porque a Localiza aí deu tão certo... Explodiu. Explodiu. Vamos continuar, né? Toca até hoje. A gente vai tocar hoje. Exatamente. Não, mais de oito meses. Ela não sai do top 50 do Spotify, assim. É absurdo. É absurdo. E foi algo que mudou as nossas vidas. De lá pra cá... Lógico, lógico. Eles, assim... A gente conversava com a Valéria Leão ontem, que ela é compositora. Eu falo, cara... Veio assim... Foi um nicho novo pra gente da composição. Foi. Porque todo mundo quer... Ou, eu quero uma Localiza aí bebê. Eu quero... Faz uma Localiza aí bebê pra mim. E o povo metendo aquele arranjinho do Fábio. Isso, é. Um trompetinho. Você é que fez aquele arranjinho? Foi. Olha que coisa. Foi. É assim, é. É muito louco. Eu falo que a experiência da produção é só viver. Porque, assim, tem gente que fala assim... O que que você tá pensando pra essa música? O que que você quer? Qual... Eu falei, velho, não sei. Eu preciso me conectar. É... Eu preciso fazer. Eu ia te perguntar isso. Eu preciso fazer. Pode vir mil pessoas perguntando pra você. Mas, tipo assim... Aí, a sua inspiração vem aonde? Você vai embora pra sua casa? Você fica no seu estúdio? Como é que é? Rapaz, eu já fiz. Eu já fiz arranjo em cima de moto. Dormindo. De madrugada. É a inspiração. E aí, galera. Gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.